A rivalidade Flamengo e Vasco, por si só, já exalta os ânimos de jogadores, dirigentes e torcedores. Nesta sexta-feira, o clássico dos milhões ganhou mais um tempero. Nas redes sociais, o mais querido fez uma publicação destacando um dos patrocinadores, que achará do carrasco do Cruz Maltino na Copa do Brasil, o ABC. No entanto, a brincadeira não foi vista com bons olhos pelo lado de São Januário. Pessoas ligadas ao Vasco não gostaram e reclamaram da postura das mídias sociais do Flamengo. O diretor-executivo do Cruz Maltino, Paulo Brax, pretende levar a publicação do rubro-negro como em Arman para motivar o grupo antes do clássico dos milhões, pela semifinal do campeonato carioca. A informação foi divulgada pelo Veneca Azagrande. Como de costume, o Flamengo registra nas redes sociais os períodos de treinamentos realizados no clube no seteninho do Urubu. Porém, nesta sexta-feira, o cenário foi diferente. Os fotógrafos capricharam no fundo da imagem, destacando o banner do ABC Construções, um dos patrocinadores do rubro-negro. A publicação foi entendida como uma provocação ao Vasco. Isso porque, na noite de quinta-feira, o Cruz Maltino foi eliminado, em casa, para o modesto ABC, do Rio Grande do Norte, na segunda fase da Copa do Brasil. Após empate em 0x0, a equipe nordestina levou a melhor nos pênaltis, em pleno estádio de São Januário.